Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza E lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber A hora de voltar, bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo, nada disso tem valor Do que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois E além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar E além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Bonito e tranquilo pra gente se amar